Não deixa seu vestígio, então você não representa a cultura Um verdadeiro assassino sempre deixa assinatura Já te manda na bala Realmente, você voa, eu fico de pé Porque em cima da F8, foguete não tem ré Já o... Aê, calma pra cá, eu quero muita energia quando eu chamar É PNP em Japão! Aê, FNP em Japão, FNP começa, já joga bem pro alto De realidade, é só pra aquele lado, cabuloso Tá ligado Música Quem quer matar, vai morrer! Vai morrer, vai morrer! O que vocês querem ver? Shunk! O que vai escorrer? Shunk! RIP ROCK! Tarde fria, sangue quente, mais uma vez me chamaram pra matar ponente E não importa quem que vai tá na minha frente, vai com a ponta igualzinho eu faço com as vertentes do pente Quando eu entro nesse limite, eu não paro, meu sorraro eu tenho apetite Quando o FL te decola, pode ter certeza que seu pescoço vai ficar na minha sola Você vai conhecer qual é a sola desse pute, vai pegar o gosto disso sem desfrute Porque sem maldade, você é a sentença, conhecer a sola do meu pute é uma presença de hoje E vai ser como se constrói fora, vai ficar só na memória Quando eu enterrar, você é 14 de pago, fala que é underground, mas não guarda, isso demora Relaxa, rapa! Sua opção era matar um oponente, mas você não fui forte para poder bater de frente Veio matar um oponente, um oponente errado, falhou na missão quando voltava acentuado Eu sou oponente e você falou até fim, a mazônia é só vertente, não é vertente Eu já vi um prestígio, que eu sou um assassino Me mata sem deixar vestígio Eu pensei, não vai fazer Até porque meu freestyle contagia Tipo epigerme, eu não piso você Vão assorar do meu fute, eu tiro ele Quando o gato usa o meu fute com ferro Barulho pro primeiro rame Rápido rasteiro, rápido rasteiro Barulho para cima, GPMB Barulho para cima, GJAPA É a capela, facilmente eu prossigo Pra mostrar que eu mato sem deixar vestígio O gerador parou, tá suave amigo É porque eu carrego todas as energias comigo E não tem energia negativa Eu sei que aqui não vai ter preliminares Vou te matar antes dos Antares, como os Ares Eu sei que na verdade você voou pras Ares Ou outros Ares, que eu tô há muito tempo no ar E eu sei que uma coisa eu vou ter que te explicar Tirei meu pé do chão, aprendi a flutuar Antes dos Santos Dumont, o Japa já sabia voar E eu faço isso com missão Isso não é minha comissão Pois eu vim para São Paulo de avião E o freestyle que eu fazia lá antes era no fundo de um busão RFL, você tá ligado, né mano? Você não deixa seu vestígio, então você não representa a cultura Um verdadeiro assassino sempre deixa assinatura Já o Japa já te manda na bala Realmente, você voa, eu fico de pé Porque em cima da F8, foguete não tem ré Já o Japa já te manda na bala A energia você carrega Tudo isso o FL não carrega, ele entrega Não é energia negativa Isso que você falou Você é tão positivo que o gerador parou Terceiro! 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 Yeah, só no bicho, abaixa um pouquinho, abaixa um pouquinho, segue É assim ó, é assim ó O gerador já parou, mas a vibe não vai parar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Você ama o hip hop, joga as duas mãos pro ar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai Krankenhara!! Independente do gerador Sem maldade, sem co Independente se ele parar Porque foi na voz que o Leste começou Mas eu vou te explicar A semelhança de você e a carcaça Você e o gerador Os dois vão ficar em fumaça Se for ficar na fumaça você quizaba A diferença do gerador para o japa é que o japa nunca acaba Cê tá de F8? Tá bom, rapaz Então vira o F5 e bora se atualizar Isso é comum, F8 ou F5 Que minha banca é F1 Opa, então, não proceder, vai se foder Hoje é dia de neblina e quem deve vai morrer Quem deve vai morrer, uma coisa eu vou te explicar Eu não tô devendo nada, hoje é dia de cobrar Tô bom que é do F1, mas me encaixou no beat A minha banca ensinou Leonardo da Vinci Que o Leonardo, a sessão não aguentou Ele só deu 20, que no 21 se desmaiou Vai, é além do duende Quem bola acende pra mim, cê é escroto Mas não para, é rima e escancara Se queimou um bloco, já tá bolando um bloco Então não é mais bola outro, tudo bem Cê perdeu no, 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 no Sei que cê se fodeu Se você bolar agora, nós vai fumar depois Desmaiei no 21, mas acordei no 22 Mas cê rameleou, cê negalece no improvisado Até posso cair, se eu cair eu fumo deitado Se cair eu fumo deitado, que com nós nunca tem manha Mas bater na sua cara eu gosto mais do que lasanha Nós tá na zona leste, é sem deboche Se você é o da leste, o jab é o ioshi Por quê? Eu não sou MC de Facebook Fumei tanta maconha que entrei pro Guinness Book Matou ele! Ae gerador vai tomar no seu cu, segue! Ae vamos por ordem de rima! Barulho, quem gostou? Das rimas de FLP Muito bom e muito forte, diferentemente, mente, mente Barulho, quem gostou das rimas de Japão? Barulho, e mão pra cima, quem gostou das rimas de FLP? Barulho, e mão pra cima, quem gostou das rimas do Japão? Barulho, e mão pra cima, quem gostou das rimas de FLP? Barulho, e mão pra cima, quem gostou das rimas do FLP a minha esquerda, por favor Barulho, e mente, mão esquerda, direita, prótese, o Kotoko, quem gostou das rimas de Japão? Por favor, certo? Começando aqui, quebraço 1, 2, 3, 4... É o Japão? É E se não contasse, era 26 a 28, certo? FLP para a próxima classe! Barulho, para de me pujar, porque o moleque branco agoniza! Barulho, batalha da leste, vem com nós! Barulho, batalha da leste, vem com nós! Barulho, batalha da leste, vem com nós! Obrigado.